Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai fazer um bate-papo a respeito Mais novo jogo que tá pra lançar esse ano Pela Pir Abyss, é um estúdio subsidiado da Pir Abyss que tá fazendo esse game É o Black Clover, o estúdio que tá fazendo, se não me engano, é a Vicky Game É um estúdio novo, foi fundado em 2020 Olha aí, eu já falo anoto, os bagulho louco aqui já, rapaziada Eu andei estudando sobre esse estúdio pra tentar entender Da onde que veio essa ideia, da onde que veio essa inspiração pra criar Jogo de anime aí, do estilo do Black Clover Eu descobri que eles são uma empresa que tá bem ambiciosa no mercado de jogos mobile Eles tão pretendendo aí, quem sabe, fazer a maior, a melhor empresa de jogos mobile Já feita aí na história das desenvolvedoras de jogos E eles tão com um projeto bem audacioso Eu tô aqui com o trailer do jogo deles pra gente ir trocando uma ideia Conforme a gente assiste Esse jogo não tem data de lançamento ainda É um jogo baseado no anime, Black Clover A gente só sabe disso até o momento Até agora a gente não tem ideia de como que vai ser Gameplay, né, da luta Não sabemos quais features o jogo vai ter Só sabemos mesmo que o jogo vai ser baseado no anime Black Clover Uma coisa interessante sobre esse jogo É o fato dele já ter um trailer em inglês E isso é bem curioso Eu tô vendo o trailer aqui em japonês Mas ele já tem um trailer em inglês O que nos leva a pensar que talvez a versão global dele Esteja vindo talvez junto com a versão asiática Isso não dá pra confirmar Não dá pra ter 100% de certeza Mas devido ao fato de já ter um trailer do jogo em inglês Mostrando ali com legenda e tudo mais Acreditamos aí que o Black Clover Ele já queira aqui o público global E não só o público asiático, né Que é o que geralmente os jogos Que vão lançando, né, atualmente Vão trazendo apenas jogos pra Ásia Depois de um ano mais ou menos Que vem pro mundo todo O jogo Ele tem um estilo visual Anime Bem similar ao The Seven Deadly Sin Tanto que Quem fez, né, a parte de design e tudo mais Foi um dos caras que foi O cabeça, né O chefe de design da Natsu Então você vai notar aí Várias semelhanças, né Na parte visual e tudo mais Caracterização de personagem Isso vai deixar a gente Pouco e aberto Porque o jogo tá vindo lindamente Para a galera, né O público aí que já tá meio órfão de jogo Principalmente jogadores aí de Nos jogos do estilo Anime Gacha, né Lembrando que o jogo vai ser Gacha, né Não podemos esquecer que ele vai ter Tiro e tudo mais Personagens com classificação Personagens com raridade Então pode esperar aí um jogo Voltado pra Gacha Gaming, né Aqueles jogos onde você vai Colecionando personagens Vai melhorando eles Vai deixando eles mais fortes Vai despertando Vai botando mais estrela Os Awakening e tudo mais Bem no estilo que a gente já tá acostumado No estilo que a gente gosta Não sabemos como que vai ser a batalha Né Temos uma teoria aí Onde a batalha vai ser parecida Com aqueles jogos que a gente já tá acostumado Onde os personagens Eles estão lado a lado ali Eles se enfrentam De frente um time pro outro Talvez quatro, cinco personagens no campo As habilidades à sua disposição O ultimate já tá confirmado Porque você nota Pela animação do vídeo E alguns personagens já demonstram As suas ultimates, né Os poderes especiais Mas não sabemos ainda Quantas skills eles vão ter Se eles vão ter algum custo Pra tu jogar essas skills Pulldown E tudo mais Então o jogo ele tá bem aberto ainda O que vocês estão vendo aí no fundo É o trailer O trailer oficial Não temos gameplay confirmada Da batalha A batalha talvez seja O ponto principal, né Do jogo Queremos saber se o jogo vai ter uma batalha legal Então até o momento Não temos batalha confirmada Não sabemos como que o jogo vai ser feito Sabemos que O jogo vai ser lindo E vai ser baseado no anime de Black Clover Notícia importante Eu tô com um site que eu andei pesquisando Sobre o jogo Eu vou até mudar a tela aqui pra vocês Pra gente poder conversar um pouco mais Temos informações Eu andei pesquisando A respeito da Vick Game e tal Descobri que eles estavam procurando profissionais Pra trabalhar no jogo deles Tô com a tela aqui, ó Tava dando uma sondada Naquele site de GameJob É onde você procura pessoas Pra trabalhar na tua empresa Tá ligado? E a Coreia tem muito disso Eles estavam procurando A Vick Game Studios Ela estava procurando pessoas Pra trabalhar numa Uma linguagem Unreal Engine 4 Jogo de anime Pra mobile E eles estavam Interessados em pessoas Pra poder fazer um trabalho aí Jogo game mobile E tudo mais E eu procurei várias Várias entradas de pessoas Pra trabalhar no negócio Eu fiz todo um processo De tentar descobrir Alguma coisa a mais Sobre o jogo E eu caí Numa notícia Deixa eu ver qual que é Isso aqui Eles procurando, né Funcionário Procurando alguém Pra trabalhar na empresa deles lá Tem até fotos da empresa, né Eu caí nessa notícia aqui, ó A Vick Gaming Ela tá querendo ser A melhor desenvolvedora Games Do mundo Bem ambicioso, né Da parte deles Uma coisa a gente percebeu aqui, ó Na tradução O que acontece? Ah lá, eles estão fazendo Um grande salto, né No lançamento Do Black Clover Mobile No próximo ano Usando Os direitos, né Japoneses e tal Sobre AIP, né Black Clover Então vai ser Uma empresa aí Que tem os direitos De fazer o joguinho E tudo mais A companhia foi fundada, né A empresa foi fundada No último ano Por Cho Jae-yon É o chefe de tecnologia Da Netmarble Né Já mostra aqui Que o cara tem O cara é brabo Tá ligado? Ele já Ele já foi Não sei se ele é O cara Pica Lá da Netmarble Deve ser É The Seven Deadly Seis Grande Cross Que desenvolveu o jogo e tal Então ele atraiu muito Investimento e tudo mais Para desenvolver um novo jogo Do anime, né Da IP Black Clover Tá aqui Ele falou que eles anunciaram O projeto deles B Black Clover Mobile É o nome ainda Que eles estão Pensando em talvez trocar Eles desenvolveram aí House Open Cerimony Não sei o que é isso O local, né Que eles trabalharam Eu acho Eles estavam desenvolvendo O projeto e tudo mais E é 21 de julho Então desde o ano passado Eles estão trabalhando Nesse projeto aí E tá sendo preparado Ó Aqui é muito importante Para ser lançado O Project Vic Preparado para ser lançado Em 2023 Isso daqui, gente Eu não sei Se é o House Open Cerimony É É É alguma coisa Sendo desenvolvida Com o Black Clover Mas pelo que parece Aqui Eles têm A intenção De lançar Em 2023 Não dá pra saber Se o O Black Clover Faz parte Desse lançamento Que eles estão Planejando Para 2023 Não temos certeza Porque Pela notícia Que parece ser Do Black Clover As notícias Que a gente vê Nos sites De jogo É que o Black Clover Iria lançar Em 2022 Mas isso daqui Mostra Que algo Deles Está lançado Em 2023 Seria o Black Clover Mobile Ou seria Alguma outra coisa Não sei se a tradução Tá correta Mas É uma outra data Aqui Diferente daquelas Que os sites Nos mostram Mais alguma coisa Tá Aqui É Mais eles falando Que a Empresa É uma empresa Que está Preparada Determinada Para mudar A indústria De games Aqui Fala Que A A Mi Hoyo É reconhecida Por sua Desenvolvimento Na Capacidade De desenvolvimento Na China Eles estão Bem confiantes Na Tecnologia Deles E tudo mais Que eles Têm Tá Mais alguma Coisa A respeito De Data Vamos ver Aqui O Primeiro Grande Projeto Para Fazer sua Presença O Black Clover Mobile É um Jogo Colecionáveis Um jogo Gacha Usando a Original IP Que é a Marca Original E Ela foi Completa E tudo mais E tem Planejamento De lançamento Na segunda Metade Do próximo Ano Tá FGT FGT Eu acredito Que é um Lançamento Para todo Mundo Eles tem Plano De um Lançamento Para todos Usuários Até Janeiro Do próximo Ano Dependendo Da performance E do impacto Inicial Do game Então isso Meio que já Confirma Eles tem Intenção Em trazer Um Global Mas o Global Só vai Vim Em Janeiro De 2003 Cara 2023 Talvez Seja a data Para o resto Do mundo Não sei se Essa tradução Aqui está Correta Mas parece Palavras Deles Aqui E o Próximo Projeto O próximo Trabalho Deles A Netmarble Do Cinz E tal Foi um Sucesso No mercado Global As Expectativas Estão Bem Altas E a Interpreção Do desenvolvimento Que eles estão Tentando colocar Uma IP Original E tal Black Clover Mobile Estava querendo Recriar A impressão Original De um Grande jogo Mobile Novamente Mas um Jogo Trazendo um Grande impacto Global Igual o Nanatsu Teve Black Clover Também Já está Querendo ter Esse tipo De impacto No mundo Então vamos Ver se tem Alguma Novidade Aqui O Original Black Clover A série Foi publicada E tal Pela Shueisha Aqui está Falando De quando Foi lançada A obra Original E tudo Mais Tem mais Alguma Coisa Aqui Tem mais Alguma Data Alguma Coisa Eu acredito Que não A matéria Ela é bem Extensa Agora fala Um pouco Da empresa Como que a Empresa Funciona E a Coisa de Competição No mercado E tudo Mais Então Vamos ver Aqui Tem mais Uma notícia Aqui A companhia Também Revelou Seus IP Breakers E tal Isso Trabalha Na coleção De personagens De um Jogo Aberto Traz A sensibilidade De um anime Japonês Makoto Shinkai Desenvolvido Para o seu A meta De lançamento Até 2023 Mais uma data Falando Que 2023 Pode ter Algum lançamento Deles Do Black Clover Então Eu não quero jogar Nenhum balde De água fria Longe de mim Essa matéria Que saiu Dia 22 Do 12 De 2021 É fresquinha E parece Que eles estão Com expectativa Sim de lançar O Black Clover Mas Se for Para falar De global Para falar De um lançamento Onde todos os jogadores Vão poder jogar Na linguagem Que a galera Possa entender Dá a Entender Aqui Pelas palavras Deles Que o lançamento Global Vai depender Do impacto Que o jogo Vai causar No lançamento Dele Esse ano Ainda Para eles Começarem a pensar No próximo ano Janeiro Do próximo ano Para verificar Se deu tudo certo Beleza? Então é isso Não queria jogar Um balde de água fria Em vocês Tá ligado? Mas parece Parece que as datas Aqui São bem Bem longe De Black Clover Então se você Tá esperando Black Clover Saiba que o jogo Pode demorar um pouquinho Para lançar Uma versão global Tranquilo? Eu queria muito Que lançasse as duas Versões ao mesmo tempo Mas parece Que eles Foi esperar Para ver Como vai ser O lançamento Do jogo Lá fora Tamo junto Rapaziada É nóis Obrigado Para quem assistiu Até o próximo vídeo